sem mais perguntas meritíssima meritíssima será que eu posso dizer uma coisa pode aquelas pessoas que eu abati que eu matei eu quero que saiba que eu faria tudo de novo isso aqui é um circo é uma farsa uma encenação babaquice do quanto eu não sou louco eu não sou louco ok eu sei o que eu fiz eu sei quem eu sou eu não preciso da ajuda de vocês eu estou em pleno juízo mental e qualquer vagabundo qualquer bandido qualquer verme desgraçado que eu matei eu matei porque eu gosto eu mato vagabundo ordem eu gosto eu tô sentado aqui meu dedo tá coçando tá coçando para matar vagabundo e vocês acham e não me mandar para o hospício o médico vai me ajudar a parar de fazer o que eu quero isso não vai acontecer comigo do plano pai não vocês estão me chamando de paz era isso o malvado do pai mas eu vou aqui e isso vocês querem eu sou o pastor eu sou o padre eu tô aqui vocês querem volte eu estiver aqui hoje vai me ouvir reclamar e suplicar vai se entender eu tô aqui eu sou culpado essa é minha ligação juíza eu sou culpado Eu sou o culpado, eu sou o culpado, vou matar tudo que é vagabundo, não vai sobrar.